Eu vi contrário empolgado na alvorada Marcando todos os compassos das doadas O povo via que sabia todas as coreografias Parecia um caboclo perreche Do curral do São José eu vi Eu vi contrário que é marugero Cantando alto alma de guerreiro Estasiado batendo no peito Querendo trocar de lado Esse amor tá incubado Fica louco quando toca Coração de batuqueiro Te liberta, contrário Eu vi, ninguém me contou Nem mandou me falar Eu vi, contrário que veio da capital Vestido vermelho Beijando meu boi de pé no chão Na frente da catedral Tá todo mundo comentando na cidade Que encontrou teu amor de verdade Aproveita, não tem jeito Tristeza, diga que se encantou Liberta a paixão que está presa Confessa, se liberta, se livra Assume o garantido É o amor da sua vida Se liberta, se liberta, contrário Olha, Gaspar Olha, Gaspar Ô, Caidano Essa aí M.A. É a pura realidade, galera Os autores que fizeram com eles da toada Isso é uma homenagem ao contrário, né? Homenagem ao contrário, vai Eu vi, contrário, empolgado, namorada Marcando todos os compassos das toadas O povo via que sabia Todas coreografias Parecia um caboclo, pé reche Do curral do São José Eu vi Eu vi, contrário, vestindo vermelho Cantando alto, alma de guerreiro Estasiado, batendo no peito Querendo trocar de lado Esse amor tá inculpado Fica louco quando toca Coração de batugueiro Se liberta, contrário Eu vi E quem me contou me mandou me falar Eu vi Contrário que veio da capital Vestindo vermelho Beijando meu boi de pé no chão Na frente da catedral Tá todo mundo Comentando na cidade Que encontrou seu amor de verdade Olha esse recado pro contrário Aproveitar Não tem jeito Se entregar Bota pra fora esse amor Chega de tristeza Diga que se encantou Liberta a paixão que está presa Confessa Se liberta Se livra Assume O garantido É o amor da sua vida Bota pra fora esse amor Chega de tristeza Diga que se encantou Liberta a paixão que está presa Confessa Se liberta Se livra Assume O garantido É o amor da sua vida Assume o contrário Que são uma homenagem Ao contrário Demais Demais